O dom que nós temos não é para nós, mas é para servir ao nosso irmão. Ao servir alguma coisa, eu estou aprendendo da parte de Deus, que vai aperfeiçoar tanto o meu caráter e abençoar a minha vida, como a vida do meu irmão. Então, é uma troca de experiência. Ao servir, eu aprendo. Ao dar o meu talento ao meu irmão, eu aprendo com isso. E o meu irmão também é beneficiado, aprende. E se calhar, com aquilo que eu tenho, desperte alguma coisa naquela pessoa que está servindo. Então, é extremamente importante saber que com o dom que vocês têm, vocês têm que levar a palavra de Deus, sendo humildes, não arrogantes, pacientes, muito, muito pacientes. Como diz a palavra de Deus, Deus nunca deixa um justo ou uma pessoa que decide andar em retidão, vulnerável. Um dia, Deus, sim, vai te honrar por ser paciente, por ser essa pessoa muito carinhosa, ter o cuidado de ser acolhedora. Então, é extremamente importante para todas nós sabermos que o talento que Deus nos deu é para servir o nosso irmão. Não tenha medo, vá, lute, seja forte, perseverante, que vocês vão chegar até lá onde vocês almejam. É só não esquecermos a palavra de Deus na nossa caminhada.